Como o senhor, como prefeito eleito, vê toda esta polêmica da discussão dos rollets em Brasília, que poderia ou não deve trazer benefícios para os municípios do estado do Piauí? Bom, esse é um tema que já vem se arrastando há bastante tempo. Um tempo, né? Essa já há um ano, dois anos, não sei. É uma necessidade, eu entendo, que urgente já devia ter acontecido. É uma injustiça que se pratica hoje no Brasil, quando poucos municípios são beneficiados pela riqueza do petróleo, quando a própria Constituição diz que os recursos do sob-solo, incluindo o petróleo, pertencem à União. Então, se esses recursos naturais pertencem à União, nada mais justo do que o produto seja dividido por todos e não apenas por alguns. Então, nós esperamos que não haja entendimento, que não vai haver, porque não interessa aos estados que se dizem produtores, como é o caso do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, principalmente, eles não têm interesse em nenhum tipo de entendimento. Eu acho que o caminho é ir para o voto, mudar essa legislação, fazer com que todos possam participar dessa riqueza que pertence ao país. Não é necessário dizer que os municípios, hoje, a gente ouve as reclamações, eu não sou prefeito ainda, fui eleito, só vou tomar posse em janeiro, mas há uma reclamação geral de que o volume de recursos disponíveis não é suficiente para fazer frente às necessidades, às demandas, às obrigações que o município tem para com a sua população. Então, a nossa torcida é para que isso seja resolvido, seja votado, e já a partir do próximo ano, todos os estados e todos os municípios do Brasil possam participar também dessa riqueza. Esse recurso, principalmente centralizado para a educação, não deixa de ser um suporte, né? Claro. O que ele venha já determinado em que deve ser gasto, não, mas o importante é que ele venha. Eu acho que a educação é fundamental, não se faz um país desenvolvido sem um povo educado. Eu acho que a saúde, no Brasil, de um modo geral, a saúde pública está necessitando também de um aporte de recursos. Eu acho que é importante que haja parte desse recurso também destinado à saúde. Enfim, todas as áreas é necessário. O importante é que ele venha. Ele será bem-vindo. Determinado, previamente, onde deve ser gasto ou não, mas o importante é que o recurso chegue aos estados e aos municípios. Deputado, agora vamos falar da sua eleição, uma brilhante eleição. O senhor venceu a candidata apresentada pelo prefeito Gil Paraibano. O senhor conseguiu formar uma das maiores alianças já vista, se não a maior, no município de Picos. Como vai ser agora governar com esse tanto de aliados? Silas, não vejo dificuldade. Tenho tido, assim como eu tive durante a eleição, tenho tido agora também, nesse período pós-eleição, toda a boa vontade por parte de todos aqueles que fizeram parte da nossa chapa, por parte de todos aqueles que fizeram parte da nossa coligação. A minha preocupação, que é a preocupação de todos nós, é fazer uma boa administração. Eu quero ser um bom prefeito. Depois de tanto tempo na política, como deputado, como secretário, como presidente, depois de toda essa experiência que eu adquiri ao longo desse tempo, o meu objetivo, neste momento, é ser um bom prefeito. Eu não me preocupo se depois de lá eu vou disputar algum cargo, se eu vou exercer algum mandato. A minha preocupação é esta, o meu foco é esse. Daí a importância de rotações como essa, que deve ocorrer hoje, eu espero que ocorra, para que os municípios tenham condições de fazer frente às suas necessidades. Repito, nós vivemos hoje um momento, por exemplo, o governo federal, para conter a crise, é importante que a crise não se abata, essa crise que se arrasta desde 2009, mas uma das principais medidas é a redução do IPI. Acontece que esse IPI não é só do governo federal. No momento em que ele reduz o IPI, estimula a compra, mantém o emprego, ótimo, está tudo certo, mas os municípios estão pagando também, os estados estão pagando, principalmente os municípios e os estados, que dependem do fundo de participação, como é o caso do nosso. Então, é importante essa redistribuição de renda, para que os municípios possam, repito, fazer frente às suas necessidades. Na sua campanha, deputado prefeito eleito, o senhor bateu muito na questão da saúde de Picos, uma cidade com inúmeros populares, ou seja, uma população que ultrapassa a casa dos 70 mil habitantes, uma população onde tem uma região que não tem, que não tem, eu não sei precisar, mas no mínimo 200 mil, mais de 200 mil habitantes existe ali, em uma região de entroncamento, precisa ter uma estrutura de saúde melhor. Essa será a sua prioridade, prefeito? Prioridade absoluta, a questão da saúde. Nós temos que atender os 72, 73 mil habitantes, segundo o IBGE da cidade de Picos. Nós temos uma série de municípios da região, que são atendidos no nosso hospital regional, que tem o hospital regional como referência. Todo o sistema do SUS, de prestação de serviço, de atendimento a exames, as clínicas especializadas, todo esse serviço é prestado na cidade de Picos. Então, nós temos que organizar esse sistema, nós temos que fazê-lo funcionar, para que seja prestado uma assistência à saúde de boa qualidade à população da cidade de Picos. Como você disse, esse foi o tema central da minha campanha. Esta é a minha preocupação. Já conversei com muitos técnicos aqui da Secretaria de Saúde, com o próprio secretário, muito em breve, todo esse mês de novembro. Vou estar me encontrando com todo o pessoal, espero, da Secretaria Municipal de Saúde, para que eu possa pôr em prática aquilo que eu estou pensando, já tenho algumas ideias, para melhorar a qualidade desse atendimento. Sem dúvida, será uma prioridade absoluta na minha gestão. Que é a questão da sala. Agora, Picos tem um problema que Terezinha também tem. Picos recebe um fluxo, não só o hospital regional, como muitos parentes moram ali naquelas cidades, e usufruem, dá, por exemplo, consultas e exames que o senhor terá que oferecer aos 73 mil habitantes. Existe, o próprio sistema na parte de exame, pelo próprio sistema de funcionamento do SUS, aquelas cidades menores que não dispõem das clínicas especializadas como nós temos, elas são referenciadas para Picos. Para Picos. Inclusive, formalmente, cabe ao município de Picos prestar também a assistência à população daquelas cidades, isso tudo dentro do, é coordenado pela Secretaria Municipal de Saúde. Agora, Picos tem uma cidade que ela é cercada por morros, né? E uma cidade, tipicamente, que sempre teve muitos deputados. O que se escuta falar de Picos, e isso os picoenses mandam, é obras de infraestrutura que embelezem a cidade. Isso está na sua visão, está nos seus planos? Claro, Silas, que eu tenho muitas ideias. Para, inclusive, fazer aquela avenida Severo Olavo, se você fazer um calçadão, a própria avenida Getúlio Vargas, levar um grupo de arquitetos, de paisagistas, discutir com eles o que a gente pode fazer. Já tive, inclusive, conversando com um, essas ideias são de um profissional de arquitetura lá da cidade de Picos, tem muitas ideias nesse sentido. Então, tudo isso nós vamos buscar. Agora, nós temos que estabelecer as prioridades, certo? Então, a prioridade do momento é a saúde, a prioridade é a limpeza pública, a prioridade é um aterro sanitário, tem um local apropriado para colocar o lixo. Nós temos que cuidar do trânsito da cidade. É terrível. O centro de Picos tem um morro de um lado e tem o rio do outro. E nós temos quatro ruas, praticamente, para poder todo, por onde transita todo o lixo da cidade e de todos os municípios vizinhos que vêm para Picos. Então, é um problema grave. Esta semana, esta semana que nós estamos, agora, quinta-feira, eu deveria estar levando uma equipe especializada em trânsito para ver se é possível, o que é que se pode fazer. Porque a questão é de conteúdo, quer dizer, as ruas não cabem a quantidade de carro que tem. Naquela entrada mesmo de Picos, são praticamente quatro ruas entre o morro e o rio. Por lá, trafegam quase todos os veículos, centenas, milhares de veículos por dia. Então, vou levar essa aqui, porque é outra questão que, se possível, eu gostaria de tomar alguma medida já nos primeiros dias para tentar melhorar o fluxo de veículos, o trânsito da cidade. O deputado prefeito eleito e o PMDB, o senhor hoje foi a maior vitória do PMDB por conta que será a maior cidade. Proporcionalmente, a Renata Araújo também, esposa do Chico Filho, também teve uma grande vitória. Mas o PMDB diminuiu o número de prefeitos. Qual é a sua visão deste momento do partido? O PMDB não tem os números, aí estão. Nós que tínhamos, elegemos 36 prefeitos na eleição de 2008, quatro anos atrás, elegemos agora apenas 25. Isso com o fato que nós temos um vice-governador, que se o governador se afastar, esse vice-governador deverá ser o governador do Estado. Quatro anos atrás, houve um crescimento do PSB e esse fato foi um fato preponderante, foi um fato determinante. Infelizmente, não funcionou para nós. Então, tem alguma coisa errada. Então, o que é? Temos que... O partido tem que sentar, tem que ver onde é, quais os rumos que tem que tomar, quais as correções de rumo que tem que ter para poder voltar a ser grande. Então, porque ano após ano, eleição após eleição, o PMDB está diminuindo. Então, acho que é necessário essa reflexão por parte do partido. Tenho dito isso sempre que posso, nas várias entrevistas e acho que não deve demorar. O partido vai estar renovando os seus diretórios municipais, logo, logo tem uma renovação do diretório regional. E eu acho que é o momento para que todos discutam e procuremos detectar onde é que está a falha, onde é que está o erro e o que nós podemos fazer para que o PMDB continue sendo um partido grande no nosso Estado. Mas o senhor acha... O senhor tem como apontar alguns erros? O senhor particularmente? O senhor vislumbra algum erro que tem que ser corrigido urgentemente? Não é... Não é... Não quero apontar a responsabilidade dessa ou daquela. Agora, nós não soubemos usar a nossa expectativa de sermos governos. Verdade. Então, esse é um ponto... É um ponto fundamental. Mas o vice-governador também não se ausentou dessa expectativa? Há quatro anos atrás... Tem muito pendebista reclamando que o vice-governador não participou da eleição. Quatro anos atrás, nós tivemos o crescimento do PTB, porque havia a expectativa da candidatura do senador João Vicente. Nós tivemos o crescimento do PSB, porque havia a expectativa do então vice-governador se tornar governador e se tornar candidato. Isso. Não aconteceu conosco. Então, vamos conversar, sentar todo mundo, inclusive o vice-governador. Como é que nós vamos fazer? Nós temos aí o... Se o vice-governador vier a assumir, deverá ser lá em março de 2014. Então, vamos preparar, vamos nos fortalecer, vamos tentar melhorar a performance do partido no Estado. Agora, há um outro aspecto que isso não redime aqui os nossos erros, mas que há uma questão hoje também interessante. É... Há uma tendência de... Quer dizer, pelo menos em termos proporcionais, ninguém quer vir para os partidos de grandes, fortes. Então, é uma questão que tem que ser atacada também... Revista também na mudança política lá. Claro, na reforma política. Porque da maneira que a coisa vai... Os partidos grandes vão ser esvaziados. Não vai deixar... Vai ficar todo mundo de grau. Igual hoje dos que se chamam de pequeno. Não vai ter grande. Porque ninguém quer disputar a eleição para deputado, ninguém quer disputar a eleição para vereador, dos chamados partidos grandes, porque a chance de se eleger é pequena, a legenda vai ser alta. Então, ou há uma mudança nisso, de uma maneira muito clara, ou há uma proibição de coligação na eleição proporcional, ou daqui a pouco não vai mais existir partido. Partido grande. Pelo menos no parlamento. Teresina tem 29 vereadores. O partido que tem mais vereadores na Câmara, se eu não me engano, tem 4. Então, é um número pequeno no universo de 29. E os partidos grandes não marcaram presença nessa eleição, pelo menos na capital. De uma maneira muito forte, não se teve. Nenhum teve um desempenho, se pode dizer, foi um grande desempenho, foi um bom desempenho na capital. 4, 4, o próprio partido do PSDB, do prefeito, elegeu 2. O PSDB, do governador Luiz Marquinhos, elegeu 3. O PTB do... Do prefeito Helmano Ferre, elegeu 4. 3 ou 4. 4. Não houve ninguém que tenha tido um grande desempenho. E aí já apareceu aí o PTC, que elegeu 3 vereadores. O PPS, que elegeu 2 vereadores, partidos considerados pequenos. Que souberam usar... Fazer a estratégia, né? A estratégia, nesse ponto nós temos que parabenizá-los, que souberam jogar com a legislação que permitiu que eles fizessem uma boa bancada.